Nesse vídeo eu chamei meu amigo Cadres pra uma batalha de construção. Ele pensa que vamos construir carros, barcos, personagens, celulares e mansões. E até vamos. Mas o que ele não sabe é que eu vou trollar ele. Usando construção pronta, mods, trocando blocos, usando TNT e até deixando o jogo muito realista e muito bonito. Deixa o like e se inscrevam pra trollar o Cadres. Ele vai ficar com muita raiva. Cadres, batalha de construção... E o quê? Você tá velho? Sim, eu tô velho porque agora eu adquiri muita experiência pra te vencer na batalha. Pode ter experiência de muita coisa, menos construção. Quem constrói melhor aqui sou eu. Ah, você vai ver. O primeiro é o navio pra proteger o Jack Sparrow. Você tem o Jack Sparrow aí? Não, quem que é esse cara aí? Eu não conheço ele não. Então, já que não tem Jack Sparrow, tem esses pets aqui. Você pode escolher um deles pra proteger. Hum, eu quero a galinha. Galinha? Tá bom. Eu vou querer o Axolot. Peguei ele. Eu vou proteger esses dois aqui, eu gostei deles, ó. Eu vou proteger os dois. Tá, então eu vou pegar mais um também. Eu vou pegar o Axolot e o lobo. E aí, a gente vai construir um navio, um barco, e ele tem que ser seguro. Depois, a gente vai liberar pros dois tentarem invadir o barco um do outro. Quem pegar os pets primeiro, vence. Então vai ser eu que vou vencer, porque eu vou pegar o seu pet muito facinho. Ah, e tem um detalhe, Cadras. Não tem o mod security. Não tem os blocos seguros aqui. Nossa, eu vou ter que usar lava, então não sei mais o quê. Valendo! O que o Cadras não sabe é que não importa o que ele construir. Porque eu vou trollar ele. Pra começar, eu tenho aqui uma parede que se torna uma parede só de vidro. Olha só, eu vou ficar invisível aqui só pra eu ir pro outro lado pra vocês entenderem. Essa parede é vidro só de um lado. Do lado do Cadras é bedrock. Do meu lado é vidro e eu consigo ver tudo que ele tá construindo. Como eu sou muito autoconfiante, nós vamos fazer um barco de madeira. O barco nem vai tá na água, ele vai tá flutuando mesmo. Já que o Cadras fez todo o casco do barco dele de bedrock, eu também vou fazer. Eu também vou procurar aqui uma rocha mãe e colocar bem aqui no meio. Nós vamos colocar os nossos pets aqui. Tem o nosso cachorrinho e tem o axolote. Eles vão ficar muito seguros. Só tem uma coisa, tem que ter um jeito de invadir. Porque senão, se a gente fizer tudo de bedrock, a gente tá trapaceando. Então eu vou colocar uma obsidian bem aqui embaixo. Ou o Cadras vai ter que encontrar essa obsidian, ele vai ter que dar um jeito. Vamos agora começar a fazer o convers do navio. Eu já tapei aqui e eu vou deixar fechadinho pro Cadras não encontrar a nossa prisão de bedrock. Até aqui vai ter uma escada que leva até aqui embaixo. Só que vai tá tudo fechado atrás da escada. Então a gente coloca a escada aqui, boa. E coloca também a escada desse lado. Só pro Cadras perder tempo. É, a escada não vai aqui não. Na parte da frente, a gente vai subir um pouco. Porque eu quero fazer o bico do navio. E vocês podem ver que o Cadras tá enchendo de lava a construção dele. Talvez eu nem vou precisar trollar ele. Porque ele já vai colocar fogo na construção sozinho. Olha só como tá ficando o nosso barquinho. Ele tá ficando muito bonito. Mas agora eu vou pegar e puxar a parte da frente dele. Porque ele vai vir bem pra cá. Só que, é, isso daqui tá muito feio ainda. Então eu vou pegar umas escadas. Vou tá fazendo uns detalhezinhos aqui. Primeiro eu vou puxar esses blocos aqui pra frente. Agora eu vou puxar essa escadinha aqui. E vou puxar mais uma escadinha aqui. Aí, bem aqui na ponta, eu vou colocar a cabeça do Under Dragon. Mas virada pra cá não. Eu quero que ela fique virada pra frente. Desse jeito. Pra ele ficar melhor, eu só preciso fazer a mesma coisa aqui atrás. Então puxa bloco, escadinha e coloca a cabeça do Under Dragon aqui também. Mas peraí, tá faltando algo nesse barco aqui que todo barco tem. Que é a vela. Então, pra fazer isso, eu vou pegar aqui essas muretas e vou puxar aqui pra cima. Agora eu vou começar a fazer a vela. Então, deixa eu puxar esses blocos aqui pra cá. E eu vou até fazer como se estivesse batendo vento mesmo. Olha só como ela ficou legal. Mas tem como deixar ela melhor ainda. Porque eu vou vir aqui no meio e tentar fazer uma caveira. Só que como não tem muito espaço, não vai dar pra fazer uma caveira certinha. Então, eu vou fazer só algumas partes do osso. E pra fazer isso, eu preciso puxar o bloco branco aqui. Agora eu puxo pra cá e outro pra cá também. E eu faço a mesma coisa do outro lado. Pra ficar como se fosse um X. Desse jeito aqui. E agora a gente preenche tudo com lã, lã branca. Só pra ser as velas do navio. Boa! Agora eu vou colocar umas teias pra conectar o bico do barco com a vela. Vai ficar mais ou menos assim. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Só que agora vai ter um pequeno mastro aqui atrás. E agora vamos colocar uma lava ao redor desse navio. Lava desse lado. Lava aqui também. E por último, lava aqui. Aí vocês vão falar. Mas Atos, esse navio não tá tão seguro assim. É porque agora eu vou ir pro lado do Cadris e vou trollar ele. Primeiro eu vou fazer essa parede de bedrock voltar a ser bedrock. E agora a gente vai ficar invisível. Eu vou vir aqui do lado do Cadris. E olha só, ele tem um barquinho muito menor que o nosso. Mas ele deve ter feito uma coisa bem difícil de invadir. Vamos começar pegando uma posição e pegando outra posição aqui em cima. Porque eu vou trocar toda aquela lava por água. E agora fica muito mais fácil de invadir o navio. Pegue sua bengala. Seu velho. Vamos ver se o Cadris fez isso aqui. Agora que eu vi. Ah, aqui dentro. Virou tudo água. Não. Desse jeito Atos vai conseguir entrar aqui e pegar meus pets. Não, não, não. Eu preciso voltar ao normal. Eu preciso voltar ao normal. Ah, tira toda essa água daqui. Tira a água daqui. Pegue sua bengala, seu velho. Não, o Minecraft tá me chamando de velho. Que ruim. Eu vou quebrar tudo isso aqui. Ele tá quebrando tudo. Ele tá com muita raiva. Ah, o Minecraft tá enchendo minha paciência aqui. Toma cuidado porque só tem mais um minuto. Você tá ficando doido. O Minecraft vai tá enchendo paciência. O Minecraft não faz nada. Ele falou pra eu usar bengala. É que você tá velho. Não, que tô velho. Eu não tô velho não. É só uma barbinha que eu tenho. Acabou o tempo, Cadris. Acabou o tempo. Não, não. Eu só quero colocar mais uma lavinha aqui. Não, pode colocar mais nada. Acabou o tempo, Cadris. Não, é só trocar essa terra aqui também. Só trocar essa terra. Não, não. Não vai trocar nada. Acabou, não vale. Não vale. Essa lava aqui não valeu. Você colocou depois de acabar o tempo. Ai, tá bom. Tá bom. Que raiva. O barco sem lava. Olha só. Como você tá velhinho, eu deixei bem fácil pra ti. O barco é todo de madeira. Eu vou conseguir entrar ali muito fácil. Eu vou pegar essas pets. Uma coisa, uma coisa. Modo sobrevivência. Já tá no sobrevivência? Já tô no sobrevivência. Pronto. Bati em ti. Então, valendo, valendo. Começou. Valendo. E sem blocos na mão. Tá bom, eu não tô com nenhum bloco. Aí, galera. Na verdade, eu tô com blocos sim. Eu tô com esse bloco de madeira e eu vou transformar em tábuas. Pra eu subir aqui já rapidão, vou pular nessa casa de terra. E olha ali. Aqui tem os pets do Cadris. Vou pegar o Villager. Peguei. E vou pegar a galinha. Peguei. Já? Como assim? Eu acabei de tirar teu barco. Peguei todos eles. Você fez uma casinha de terra pra proteger eles. Eu não fiz. Eu fiz de bedrock. Eu tinha que ter trocado. Ah, foi muito fácil de empatir. Eu ganhei essa. Ah, que raiva. Mas na próxima você vai ver. Cadris, olha aqui. Vou colocar um pontinho pra mim. Haha. Vamos agora pra próxima. Limpou o seu lado, Cadris? Limpei. Limpei tudo. Então, tá valendo. Agora os pets aqui vão ficar só pra bonito, que a gente não vai usar eles, porque a próxima vai ser o personagem ou o animal. E aí, vocês já sabem o que vai construir? Ó, eu até podia construir você, mas seria uma ofensa pros animais, né? Não, mas eu sou um personagem, não um animal. Não, você é um animal. Na verdade, você não é, né? Porque, como eu falei, é uma ofensa pros animais. Imagina chamar a galinha de Atos, tá? É dia da galinha. Ah, é? Então, o que você vai construir, já que não é eu? Ah, eu vou fazer a galinha, então. Eu vou fazer ela. Ela é muito mais bonita. E aí, eu vou construir você, só que em outra forma. Eu, eu... Para com isso. Eu vou construir um burro. Atos, eu vou jogar lava em você. Olha aqui o que eu vou construir. Um burro e... Não, burro, burro. Você tá com fogo, meu burro. Tacar fogo nele. Pai! Ai, meu burro. Ai, seu burro. Eu tô com raiva disso. E você vai ver só também. Eu vou te vencer. Só pra você ficar parando com essas piadinhas. Quero ver. Valendo. Eu não vou construir nada disso. O que eu vou usar, na verdade, vai ser schematic. Vamos usar a construção pronta. Eu já deixei preparados alguns schematic. O primeiro é o da cobra. Eu vou colar ele um pouco longe. Eu não quero que ele destrua a parede de bedrock que tem ali. Colei. Pronto, colei a cobra. Tá aparecendo aqui. Nossa, ela é muito grande. E eu ainda quero colar o Pac-Man. Ele tem 3.800.000 blocos. Vamos um pouco mais longe pra colar o Pac-Man. Agora eu preciso pegar o Black U desse jeito aqui. E também vou pegar e puxar o bico dele pra frente. Olha isso. Tá realmente parecendo uma galinha. Mas ainda falta uma coisa. Eu preciso vir aqui com o bloco vermelho e colocar bem embaixo do bico. Vamos ficar invisível e vamos aqui do lado do Carlos. Que agora eu vou com o meu super machado roubar a galinha dele. Primeiro a gente pega essa posição e pega também essa outra posição. Agora eu vou dar um TP no Cadres pra bem longe daqui. Pronto. E agora eu vou copiar essa galinha e vou setar como ar. Pronto. Nossa, eu tô com os pets. Ele roubou os pets que estavam lá na base. Por que eu vim parar aqui? Será que foi o Atos que fez isso comigo? Ele me deu TP. Que construção é essa, Atos? Eu tô fazendo bloco por bloco. Só faltam os detalhes da minha cobra. Que é assim, o Pac-Man tá comendo a cobra. Que isso? Você fez o Pac-Man aqui também? Meu Deus do céu, que negócio grande. Tá vendo a linguinha dele? Ele vai comer a cobra. Não, mas isso daqui é muito grande. Como que você fez isso? Eu tava fazendo uma galinha normal. Ah, você é muito lento. Eu falei que precisava de bengala. Agora você vai ficar cego também, Atos. Fica aí cego. Eu não tô enxerando nada. Ele colocou cegueira em mim de 16 minutos. Eu tenho que tirar esse efeito. Eu vou usar o comando. Efect clear. De fly Atos. Pronto. A minha galinha sumiu. E só ficou uns pets aqui. Cadê ela? Cadê ela? Vamos pular pra cá e vamos colar a galinha aqui atrás. Tem também algumas TNTs que a gente poderia usar. O Cadres não tá vendo que a galinha dele tá aqui. Tem TNTs que a gente pode usar pra chamar atenção também. Vou usar primeiro essa aqui. Vai, liga. Liga. Ele não tá vendo a galinha dele ali atrás. Cadres, olha pra trás. Olha pra trás, Cadres. Eu espero que a galinha dele não exploda. Não exploda. Aí, vamos fazer mais uma galinha dele aparecer. E vamos fazer a galinha dele aparecer aqui de novo. Minha galinha voltou a aparecer, pelo menos isso. Explodiu tudo, mas ela ainda tá aqui. A minha galinha ainda não é suficiente pra vencer o Atos. Mesmo se eu vier aqui do lado e fazer os bracinhos dela, eu não vou conseguir vencer ele. Sabe, eu vou entrar aqui no espectador e eu vou tentar destruir aquele dragão. E eu vou trocar tudo por TNT. Explode, explode tudo, vai destruir. Aí, boa, boa. Vai lá, acaba com essa cobra, acaba. Cadres, o que você tá fazendo? Cadres, tá explodindo tudo. Bota a cobra? O que aconteceu com ela? Cadres, onde é que você tá, Cadres? Onde é que você tá? Só que do lado da minha galinha. Por que a minha galinha ficou rosa? Não, não sei. O server tá bugado. Começou a explodir minha cobra. Tá faltando dois minutos pra acabar o tempo. Dois minutos? Se eu ainda preciso vazer minha galinha, para de ficar rosa. Eu acho que ele tá desconfiando que a gente tá usando o esquemete. Olha ali, o Cadres tá construindo a galinha dele. Vamos setar um bloco aqui como bloco de comando. E agora eu vou botar Summon. E vamos colocar a menos 20 blocos de altura. Pronto. Vai estar em repetição e sempre ativo. E agora eu acho que eu vou copiar esse bloco de comando. Vamos copiar e vamos colar em outras partes do mapa do Cadres. Colar um aqui. Boa. Aí eu colo outra aqui. Só que todas as galinhas estão caindo aqui. E estão morrendo. Nossa. Agora sim. Elas estão sendo lançadas. Não, não, não. Tá caindo galinha. Eu não queria tanta galinha assim, não. Eu só queria as construções de galinha. Olha isso. Tá tendo uma infestação. Vai chegar até a travar tudo. Eu acho que é esse comando de bloco aqui. De onde que foi surgir isso? Pronto. Coloquei um monte de galinha mais uma vez. E agora eu vou voltar pra base. Eu vou voltar pra base. Espero que essa chuva de galinhas funcione. Eu vou entrar aqui no espectador. E eu vou trocar toda essa parte verde por TNT. E barra, barra, após um. Agora eu venho do outro lado. E coloco barra, barra, após dois. E agora eu dou um replace no lime. Por TNT. E agora vai explodir tudo. O Atos tá aqui de novo. O Atos tá aqui de novo. Que raiva dele. Tem mais um lugar ali com galinha. Eu acho que o Atos esqueceu. Não, eu preciso quebrar tudo isso daqui. Ai, que isso? Tá tendo chuva de galinha. As galinhas estão voando pra todos os cantos. Sai, galinha. Sai daqui, galinha. Não, não, não. Eu não posso deixar as caras aqui. Sai, galinha. Ai, eu entro ali dentro e eu sou jogado pros cantos. Elas ainda tão chegando a me expulsar da minha própria construção. Sai, sai, sai. Olha só o que eu já tenho na mão, Cades. Eu acho que eu vou vencer essa. Não, 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 não. Vai não, não vai não. Você vai ver. A minha construção vai ser linda. Linda? Olha aqui a minha. Tá, vamos lá. Eu tenho uma cobra e ela tá sendo comida pelo Pac-Man. É, mas ela tá toda destruída, né? Eu acho que isso daqui é um ponto negativo pra você. Não, é um ponto positivo. Porque eu fiz duas coisas. Eu fiz o animal e fiz o personagem. E o personagem tá comendo o animal. Não, eu não gostei disso, não. E tirando que o Pac-Man não é de ouro. Pac-Man, ele é amarelo. Mas não de ouro. Então é ponto negativo de novo, ó. Ah, então me mostra a sua galinha. Ah, a minha não. Eu fiz um monte, né? Eu tenho uma plantação de galinha. Não é plantação, é aviário. Essas daqui, ó, que você deixou lá em cima. Ah, tá. Cadres, eu acho que você não ganhou isso aqui. Não, é óbvio que eu ganhei. E ficou copiando ela. Não, não copiei. Nunca que eu copiei. Não, não, não vale. Eu ganhei essa aí. E outra, eu construí bloco por bloco daquilo lá. Ah, construiu. Olha o tamanho daquilo. Você acha que eu vou acreditar nisso? Você viu. Você tava espiando. Eu sei. Toda hora você vinha pro meu lado. Não, eu nunca te espiei. Ganhei. Ganhei essa. Mas você vai ver. As próximas vão ser só verdes. O próximo. Aperta o botão aí, Cadres. Apertei, apertei. Deixa eu ver. Carro? Mas eu queria levar os pets no carro. E cadê os pets? Agora que eu percebi. Eles sumiram? Não sei. Acho que sumiram, sim. Eles não tão aqui, ó. Eu vi os pets quando eu fui do seu lado. Você roubou os pets? Não, não roubei, não roubei, não. Já tá valendo, já tá valendo. Que absurdo. O Cadres roubou todos os pets e ainda queria fingir que não fez nada. Ainda tem um pedaço da minha cobra voando ali. Eu vou deixar esse pedaço da cobra voando. Porque agora eu não vou usar a construção pronta. Até porque eu acho que o Cadres vai ficar um pouco desconfiado. Eu agora vou pegar os blocos e vou tentar construir o meu carro bloco por bloco. Ele vai ter os pneus, mas vai ser um carro bem bonito. Funcionou. Agora o Atos nunca vai conseguir me vencer. O meu carro tá lindo. Ah, não dá. Não dá. Se eu não trapaceio, o Cadres aproveita a oportunidade e trapaceia. É sempre assim. Quer saber de uma coisa? Eu não vou usar esse carro que eu construí coisa nenhuma. Eu separei aqui um carro de mod. Um carro totalmente realista. Vai ser esse carro aqui. Olha só. Ele tem até placa. Ele tá muito real. Eu posso até colocar uma bomba de gasolina pra abastecer o nosso carro. Vamos ver como é que eu faço. É só eu pegar o carro aqui. Pega o carro. Entra. Entra no carro. Como é que eu faço pra entrar no carro? Ah, tem que abrir a porta. Nossa, ele é muito real. Vou fazer a parede de bedrock. Voltar a ser bedrock. E vou colocar mais um comando. Que é o barra realista. Pronto. Esse comando deixa tudo muito realista do meu lado. Agora vamos voltar pra casinha. E vocês vão ver que não vai mais estar nada realista. Pronto. Eu entrei e sumiu o realismo. Cadres, Cadres. Aê. Até que enfim, Atos. Até que enfim. Você já fez o seu carro? Eu fiz, ele tá gigante. Quero ver, quero ver. O meu carro, ele ficou igual a vida real. Você vai adorar ele. O meu também, ó. Ele tá ali na frente. Eu ia fazer um pequenininho aqui, mas eu desisti. Aí eu fiz um gigante. Como assim, Cadres? Esse é o seu carro? Aham, a roda dele eu fiz aqui. Tudo idêntico a vida real. Tem até volante aqui dentro. Bloco por bloco? Bloco por bloco. Cadres pensa que me engana. Ele pensa que eu não vi, que ele usou construção pronta. Ah, então demorou um pouco pra carregar. Mas olha só. O meu lado agora é o lado mais real de todos. Eu sei o que você faz. Você pega e usa um comando pra ficar realista do teu lado, não é? Não, é porque eu construí um carro muito realista. Vem cá ver ele. Um carro? É, a porta até já tá aberta. Vou entrar e vou fechar a porta. Boa. Agora tem a marcha. Você tá vendo aqui pra dentro? Eu não confio em você dirigindo, não. Olha só como isso tá realista. Aí agora eu posso mudar a marcha. Você tá vendo o câmbio aqui? Tá faltando gasolina. Eu tenho que pegar e abastecer ele. Só que tem um problema, Cadres. O carro tá muito longe da bomba de combustível. Não, eu levo essa bomba lá. Ela é muito pesada, eu não aguento. Mas tá aqui o meu carro, Cadres. Tá aqui o meu carro. Ele até funciona se tivesse gasolina. Não, mas eu não acredito em você, não. Ele não deve funcionar. Então eu acho que eu venci, ó. Enfim, Cadres, eu venci. Não, não. Eu não concordo com isso, não. Você não fez uma construção. Tá, tem esse pequeno detalhe. É um mod. Mod? Não, não. Foi sem querer. Você colocou um mod aqui? Eu não quis dizer isso. Não, não é mod, não. Não, mod não vale, Atos. Era só construção. Tá bom, você venceu essa. Foi um pequeno erro, meu. Vamos deixar o Cadres vencer essa, porque se eu vencesse, eu já teria ganhado a batalha de construção. E ainda tem a trollagem master, a maior trollagem de todas no final. Vamos agora desligar o comando barra realista. E agora voltou tudo ao normal. Pra eu tirar o carro, eu tenho que usar esse ovo. Pronto, o carro sumiu. Aí, tá 2x1 e eu vou empatar na próxima. Vai ficar assim, você vai ver. Não, no final não vai estar sem coisa nenhuma, Cadres. Se eu vencer essa aqui, eu ganho a partida. Por isso que você não vai vencer. Confido, vamos ver qual vai ser a próxima construção. É a loja de celular. Você já entrou numa loja de celular? Já, eu já comprei o meu celular em uma loja. Então, valendo. Quem construir a melhor loja, vence. Vamos construir nossa loja numa boa. Olha lá, o Cadres também tá construindo a loja dele. Ah, agora eu tô gostando. Ninguém tá usando esquemete. Parece até uma batalha que ninguém se trola. Vamos usar umas lajes de pedra aqui em cima pra fazer o telhado. Aqui no topo dos pilares, eu vou colocar uns detalhes laranja. E também vou ligar tudo isso com tijolos. Tijolos de quartzo. Vamos colocar agora uma placa mostrando um celular. Indicando que aqui vende celulares. E agora, eu tenho que usar concreto. Ou talvez outra coisa. Vamos usar o concreto cinza. Pra fazer uma bancada. Uma bancada onde os celulares ficam expostos. Boa, exatamente assim. E aqui em cima, a gente coloca uma iluminação. Iluminação com pedra luminosa. luminosa. Agora, a gente vai colocar lajes pra parecer que são os celulares. Aqui vai ter vários modelos. Vai ter modelos também de cores diferentes. Modelos brancos, azuis e até modelos rosa. Essa daqui é a nossa loja de celular. Agora, eu vou fazer aqui dentro. Porque ela vai vender celular de verdade. Eu peguei e coloquei o mod aqui que faz adicionar um celular. E como o Atos usou um mod na última, eu vou usar um nessa também. Mas antes de eu mostrar pra vocês como ele funciona. Eu vou vir aqui e fazer a bancadinha. Agora, eu preciso vir aqui em cima de cada uma e tá colocando os celulares. Eu posso vir aqui, pegar uma bigorna e multiplicar esse celular. E agora, cada um eu vou colocar um nome. Tipo, esse daqui vai ser o iPhone 1. Agora, o segundo vai ser o iPhone 2. E eu vou fazer isso até chegar no iPhone 14. E agora, eu vou colocar cada um deles aqui em cima. Só que agora, como eu quero deixar o Kades vencer essa rodada, eu já vou fazer a trollagem pra próxima rodada. Pra última rodada. Vai ser assim, o próximo desafio vai ser construir casa de noob e mansão de pró. Ele vai tá aqui. Esse vai ser o próximo desafio. Aí, nós vamos sortear quem vai tirar a casa de noob e quem vai tirar a mansão de pró. Só que eu já vou ficar com o livro no meu inventário dizendo assim, ó. Mansão de pró. Você tem 10 minutos para construir. O seu oponente tem só 3 minutos. E ele só pode usar terra. Quem fizer a casa mais bonita, vence. Eu vou ficar com isso no meu inventário. E eu vou dizer que eu tirei aqui sorteando. Só vamos colocar mais alguns livros aqui. Boa. Agora, eu quero testar os meus aplicativos. Mas, pera aí. Eu vou sair aqui de perto da minha loja. Porque vai que eu testo a TNT e explode tudo. Vai ser a maior explosão possível. Deixa eu só entrar no espectador pra ver as coordenadas daqui. que eu vou explodir bem na frente pra testar o meu novo aplicativo. Cadre, sai daí de cima. Volta agora. Testou o aplicativo do meu celular, Atos? Já tô indo, já tô indo. Que aplicativos? Você tá espiando a minha construção. Volta aqui pra baixo. Tá, deixa eu ativar aí. Por que que destruiu do meu lado? Não. Eu acho que eu coloquei a coordenada errada. Atos, Atos, terminei, terminei. Não quero mais saber desse aplicativo aqui que eu tava testando, não. Você tá ficando maluco? Que aplicativo? Isso não existe no Minecraft. Óbvio que existe. Eu peguei e fiz o celular de verdade. Pera aí. Celular de verdade? Você não fez que nem aquele meu carro. Não, não. Aqui o seu carro lá era mod. O meu eu construí mesmo o celular. Ah, construiu sim. Vem cá ver o meu. Eu fiz a loja da Xiaomi. Que eu desconfiei que você ia fazer da Apple. Eu não espiei o seu lado. E aí eu desconfiei que você ia fazer da Apple. Você fez uma maçã no seu? Fiz, fiz uma maçã em cima. Até mordida. Eu acertei então. E aí eu fiz a Xiaomi pra ser o concorrente. Nossa, que celularzinho. Esse celular aqui é escado, não funciona. Mas tem celular branco, tem celular roxo, azul, preto. Mas isso não é celular. Isso aqui é a escada, laje. Sei lá o que que é isso, mas celular não é. E no seu? No seu tem celular? Chega aqui, ó. Eu até testei um aqui que ele explodiu o meu lado. Era pra explodir o seu, mas não deu certo. Mas que celular é esse que explode as coisas? É um aplicativo dele. Chega aqui, ó. Porque tem gente querendo comprar já. E se você demorar muito, eles vão comprar antes de você. Não, não. Eu quero um celular também. É esse aqui? Não, esse daqui eu não tô vendendo. Esse é o raro. É o iPhone 15. Os outros eu vendo. É meu. Peguei. Peguei. Sai. Ladrão, ladrão. Pega ladrão. Você colocou um mod de celular? Não, que mod isso aqui? Eu adicionei mesmo. Olha, tem até um aplicativo de TNT. Não mexe com ele. Não mexe, não mexe. Eu vou colocar uma explosão gigantesca. Damage. Não, sai, sai. As coordenadas que eu tô. Ativar. Uou. Tos para. Nossa, esse celular é muito bom. Eu adorei ele. Cotinho merecido. Nem usou mod, né? Não, nem usei mod. Foi bloco de comando que eu usei pra fazer esse celular aí. Ah, tá. Entendi, entendi. Agora, o próximo. Deixa que eu pego aqui. É a casa de noob e mansão de pró. A gente vai sortear, tá bom? Tá bom. Eu vou pegar de pró. Eu já tô até em cima do diamante porque eu vou ser o pró. Ó, eu peguei primeiro e agora vem. Galera, deixa eu trocar aqui sem ele perceber os livros. Troquei. Mansão de pró. Você tem 10 minutos para construir. Não, não. O seu oponente tem só 3 minutos. Ele só pode usar terra. Quem fizer a casa mais bonita, vence. É horrível. Olha aqui, Cadres. Olha aqui, pra você ver que eu não tô mentindo. Vamos honrar, não. Você tem... Ah, que azar, que azar. Começou agora. Agora eu quero ver. Agora o Cadres não nos vence. Porque pra melhorar tudo, eu ainda vou usar o comando barra realista. Deixa eu ficar espiando. O que ele tá fazendo? Só pra ele não vir nos trollar, nem fazer nada. Olha ali ele, construindo a casa de terra. E eu salvei aqui várias mansões. Vamos escrever scamload mansão 1. É uma mansão gigantesca e eu posso colar ela aqui. Colei e olha só o tamanho disso. Nossa, é muito grande. Quase que invade o lado do Cadres até. Vamos agora trocar esses blocos de arenito por blocos de diamante. Eu vou pegar essas coordenadas e as coordenadas lá do outro lado. Ih, trocou tudo. A gente tem a nossa super mansão de diamante. E o interior também já tá todo decorado. Veja o interior. Onde é que é a porta de entrada? Nem eu sei. Eu acho que é por aqui. Tá, aqui não tá tão decorado. Mas olha a frente. Aqui tá bonito. Agora ainda eu vou usar o comando barra realista. Aqui tá a nossa super mansão realista. O mesmo que a gente usou antes no carro. E olha só como ela tá bonita e real. É, até que a nossa casa não tá ficando tão feia. Agora na parte de trás eu vou fazer três janelinhas. E vou só fazer mais uma janela nesse canto de cá. Ai, uma coisa que eu esqueci de fazer o telhado. Então deixa eu vir aqui com o meu machado e fazer ele. E pronto, fiz o telhado. Eu tive uma ideia. Eu posso pegar mudas e colocar em volta de tudo. Então deixa eu vir aqui e ficar rodeando minha casa com ela. Pra pelo menos dar uma disfarçada. Que a minha casa é de terra e é toda feia, né? Agora, pra fazer elas crescerem. Eu vou pegar e dar um barra game rule. Rando stick pistol e coloco no meu. Desse jeito elas vão crescer muito rápido. Olha isso. Tive uma ideia. Eu posso fazer uma mansão de três andares. E pra fazer isso vai ser muito fácil. Eu só preciso bater aqui com o meu machadinho. Aí eu venho aqui na frente e dou um barra barra copy. E eu preciso só subir aqui em cima e dar um barra barra paste. E boa ela foi colada. Ele tá colocando vários andares na casa. Eu vou ter que pegar até uma posição mais alta. Ele tá fazendo um prédio. E vamos agora copiar esse prédio. Porque a gente vai vir pra baixo da terra. Vamos descer bastante. E agora vamos dar o set air lá em cima. Pra fazer sumir o prédio. Pronto, o prédio dele sumiu. E vamos colar o prédio aqui embaixo. Olha, tá aqui embaixo. Tá escondido o prédio. Nossa, tá inundando. Vai tudo encher de água. Não importa. Não importa. Vamos voltar pro nosso lado. E vamos ficar visível de novo. Uou, fica tudo realista quando eu volto pro meu lado. Agora a gente vai ficar visível. Fiquei visível. E vamos voltar pra casinha. Uou, ficou normal de novo. Cadres? Que fim, acho que demora. Eu terminei. Eu nem vou usar todos os meus sete ou oito minutos que eu ainda tenho. Mas você usou bem mais que eu. E isso já conta. Pera aí, Cadres. O que você fez aqui? As molduras sumiram. Você deixou sua uma com o seu verde. Não foi eu que fiz isso, mas eu gostei. Eu gostei. Não, isso é trapaça, Cadres. Isso é trapaça. Não, ficou muito mais bonito. Olha, eu concordo com isso. É que eu vou vencer, né? Eu vou consertar aqui. Você não vai vencer coisa nenhuma. Tá, dois, dois, a dois, assim. E olha só. Essa aqui você trapaceou. Que você usou o celular de mod, que eu sei. Não, eu fiz com comand block, comand block. E na outra usou carro pronto, que eu também sei. Não, nunca faria isso, Atos. Nunca. Eu tô sendo honesto. Nunca faria, aham. Ah é, não usaria nada pronto, nem mod, nem nada. Então me mostra sua construção. Cadê ela? Ah, eu peguei e fiz ela aqui. Não, cadê, cadê ela? Cadê ela? Ela tava aqui, ela era gigante. Eu ia até te mostrar. Você nem construção não fez, Cadres? Fiz sim, fiz sim. Eu fiz um prédio, tinha até árvores aqui do lado. Não, não tem nada de prédio aqui. Deixa eu olhar no spec. Por que tá tudo explodido? Cadres, vem aqui embaixo no spec. Como assim? Embaixo aonde? Seu prédio tá inundado. É esse aqui o seu prédio? O que aconteceu com ele? Por que ele veio parar embaixo da terra? Nossa, Cadres, você tá usando os comandos errados quando vai colar o schematic. É prédio de schematic, né? Que prédio de schematic? Você acha que alguém vai fazer um prédio de schematic de terra? Ah, você deve ter mudado, né? Deve ter usado todos os comandos errados. Eu sei, Cadres. Você é muito ruim no Word Edit. Não sou, não. Eu fiz isso aqui bloco por bloco. Vem cá, que do meu lado sim você vai ver uma construção feita por bloco por bloco. Ah, deixa eu ver. Eu duvido. Olha só, ela tá tão realista. E que até a iluminação, o jogo todo ficou realista, de tão bonito. Igual do carro. É, igual do carro, só que melhor ainda. Porque dessa vez não tem nada de mod aqui. Eu construí tudo bloco por bloco. Bloco por bloco. Olha o tamanho disso, isso aqui é gigante. E eu vou morar nessa casa. Essa casa aqui, isso aqui tá pra um palácio. É, olha a água. A água fica muito bonita. Nossa, água realista. É, ela tá linda, tá linda mesmo. Eu já vou aí ver se eu tô fazendo um negocinho aqui antes. Eu ganhei, eu ganhei essa batalha, Cadres. O que você tá falando? Eu só vou o quê? Não, não, tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Eu só tava colocando uns negocinhos ali, mas eu tô indo aí na piscina. Vem aqui da piscina, vamos nadar, Cadres. O que você colocou lá dentro? Você tá me dando um presente? Nada, nada, nada. É um presente. Nossa, até embaixo da água é realista. E olha só, aqui tem a parte térmica da piscina. Aqui é a água quente. Cadres, o que é isso? O que é isso, Cadres? Não, não, você apareceu. Eu vou ter que ativar ela já, então. Sai, sai, Cadres. O que é isso? Não tem de queimosa. Ativa todas as TNTs. Não tem de queimosa pra tudo que é lado. O que é isso? Ih, deu ruim. Deu ruim. O Cadres descobriu que a gente tá trolando ele. Mas eu venci. É isso aí. Deixa o like e se inscreva. Não, me venceu. Fui. Eu que venci, Atos. Ah, e não contem pro Cadres do vidro só de um lado.